Em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, um incêndio em pneus e outros materiais que estavam em um terreno que pertence à Escola Estadual Isaltina, Cajube, assustou funcionários da unidade de ensino e moradores ao redor. O corpo de bombeiros foi acionado. Não houve prejuízos e nem feridos. De acordo com a Superintendente Regional de Ensino, a estrutura do prédio da escola não foi atingida. A suspeita é que pode ter sido uma bituca de cigarro que foi jogada acesa na grama seca, que pegou fogo e atingiu três pneus usados para trabalhos de educação física e jardinagem. Lembrando que os alunos estão de férias até o dia 1º de agosto.